Olá meus amigos, aqui é o Edilson do canal Investimentos Digitais, bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que você está vendo esse vídeo. Bom, primeiramente se você não for inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho, que isso aí me ajuda bastante. Bom, vamos lá, Bitcoin em novembro de 2018, a maior queda do ano, vamos falar um pouquinho disso, dias melhores virão, será? Primeiro, deixa eu falar só uns recadinhos aqui, antes que eu me esqueça, o pessoal gostou muito do vídeo da Ledger, que eu fiz com as outras moedas, adicionando a IOTA. Deu um pouquinho de trabalho, mas eu quis mostrar a minha experiência do zero. Eu vou fazer isso com a Moneira e com outras moedas aqui, para quem tem já, para bastante gente no canal tem, né? E quem não tiver tem que aproveitar, né? Porque a CriptoBR está com promoção, quem sabe até quando vai ficar com esse preço. Bom, isso aqui é um 2FA físico, tá? YubiKey, o JR da CriptoBR que me enviou, tá? Valeu. E eu vou testar ele, né? Na verdade, é o seguinte, esse aqui, vamos supor, o e-mail ou conta da Exchange, em vez de você colocar o 2FA do celular, você coloca isso aqui. Ou seja, é impossível alguém hackear sua conta com isso aqui, porque ele tem que colocar no computador e ainda colocar o seu dedo aqui. Ou seja, é um fator de segurança muito, muito top. Eu ainda não utilizei e vou utilizar, tá? Outra coisa, a CoinWise, tá? Me deu uns cartões para sortear, essa semana vocês fiquem ligados, por quê? Porque eu vou sortear os cartões, tá? Eu vou só ver quanto que tem de saldo aqui e abrir na CoinWise. Vamos ver, porque caiu, né? Quando ela me enviou, caiu um pouquinho. Tem R$41,00 aqui, ó. Dá para ver? R$41,00 de saldo. Então, eu vou sortear, tá? Eu vou mandar o private key e vou fazer isso aí ao vivo, beleza? Então, fiquem ligados aí, essa semana eu faço um link ao vivo, lembrando, porque agora que eu vi que ele tem uma data que expira. Então, expira até o fim desse mês. Então, essa semana aqui eu já vou passar para vocês, ó. Tem que raspar o código aqui, aí ele vai gerar um... vai mandar no endereço da CoinWise, você coloca seu endereço e enviar. Só isso, mas eu vou mostrar para vocês. Sobre o Bitcoin Confidential da Smart Cash, assim que estiver disponível, eu mostro um passo a passo aqui como que você faz para pegar essas moedas, tá? Como que dá para resgatar isso com segurança, porque você vai precisar de sua chave privada, igual eu falei, mas antes a gente vai fazer um procedimento de segurança, que igual eu fiz com a Bitcoin Cash, você esvazia a sua carteira e usa a chave privada dessa carteira vazia, por via das dúvidas. Eu sempre faço isso por segurança, beleza? Bom, então vamos dar uma olhada no mercado, como é que está hoje, vamos falar, né? Se dias melhores virão, ok? 2.073 moedas, tá? 104 bilhões de market cap, volume do bingão geralmente é baixo, né? Está 10 bilhões e 54,8% da dominância do Bitcoin. Ele subiu um pouquinho, tá? Esses dois dias, ele chegou à mínima de 380 e pouco, mas agora todas estão subindo, está sempre oscilando nesse padrão. Cai um, dois dias, sobra outro dia. Cai um, dois dias, sobra outro dia. Isso aí está acontecendo direto. A Ripple, 29 centavos, Ethereum 87, Stellar 9, Ether 1 e 1, né? 1 dólar. A IOS, 1.96, Litecoin, 26 dólares. Caramba! Depois eu vou fazer um vídeo especial da Litecoin, que eu tenho algumas impressões e não são muito boas, tá? Bitcoin Cash, 82 e o Bitcoin SV, né? Essa briga que está fazendo o mercado desabar também, um dos motivos, 78 dólares. Então, o mercado, ó, o sentimento meio, um pouquinho de alta. Vocês viram que essas duas moedas caíram bastante e agora subiram bastante. Então, está sempre assim. Ó, dois recados aqui, ó. Eu já falei, vou deixar o link aqui da Ledger, tá? E quem quiser comprar, está na promoção. Teve alguém que comprou nos Estados Unidos, lá, direto da loja da Ledger, mas só de imposto veio o valor da Ledger para ele. Ele ficou desesperado. Eu aviso, né? Mas a receita não deixa passar nada. Então, o link vai estar na descrição. Eu vou falar de um relatório que é do site WebBitcoin. Eu já falei no outro vídeo, inclusive, obrigado à equipe da WebBitcoin. Conversei com eles. O pessoal super aberto, gente boa. Já já vou falar desse relatório de novembro de 2018, tá? Vou deixar o link na descrição. Ele tem um PDF disso tudo aqui, desse relatório. Eu achei bem interessante. Eu vou falar para vocês, tá? Certinho aqui, eu já explico. Vou deixar também na descrição do vídeo, tá? O canal WebBitcoin, que está começando agora, mas tem um documentário com o Rossello, 57 minutos, falando da história. Isso aí é muito interessante. Eu já vi várias vezes, já conversei com o Rossello, da CoinBR. O cara é fera, fera, fera. Já morou na África do Sul, teve diversas empresas. Enfim, é um resumo. Ele conta a trajetória de sucesso com o Bitcoin. Então, eles estão fazendo um excelente trabalho. Eu sempre recomendo quem faz bons trabalhos, tá? Vou deixar na descrição, se inscreva. Olha, não era inscrito? Ah, não estou inscrito na minha conta. Deixa eu alternar aqui. Pronto, nessa conta aqui eu estou inscrito. Então, beleza. Deixa eu voltar o vídeo aqui para mim. Vamos falar, né? Novembro de 2008, o que aconteceu. Todo mundo sabe que o mês de novembro foi um dos piores meses para o Bitcoin. Foi bem difícil para quem está chegando agora nesse mercado, mas vamos lá. Vou deixar na tela aí do lado, tá? Eu vou falando o que está acontecendo de acordo com o relatório. Em 31 de 10 de 2018, como vocês podem ver aí, o preço do Bitcoin estava a 6.300 e pouco. Vocês lembram que ele ficou oscilando uns 200, 100, 200 dólares. Ficou uns dois meses aí nos 6 mil dólares. Estava excelente para fazer trade. Hoje em dia com o mercado caindo, eu não me arrisco. Já falei várias vezes aqui, né? Eu não gosto de operar em short. Infelizmente eu não tenho esse dom ainda, né? Mas a gente tem que estudar e saber como faz. Quem sabe mais para frente eu trago aqui para vocês. Ó, 6.300 dólares em 31 de 10 de 2018. 23 mil em reais. E o market cap estava 109 bilhões. Ele está no mesmo market cap de hoje. Hoje está 104. Ah, market cap do Bitcoin, desculpa. Não, market cap total. E o all time high, né? Chegou a 80% do final de dezembro do ano passado. Alguma coisinha assim. 36% caiu em novembro de 2018. E 30 de 11, tá? Aliás, agora 30 dias, né? Eu falei 31 de 10, mas foi um mês, 15 dias atrás. 45 dias atrás. E dia 30 de 11, estava 4 mil dólares. Preço em reais, 15 mil. E o market cap caiu de 100 para 69 bilhões de dólares. Vocês podem ver aí, teve três ondas fortes de queda. E teve algumas coisas. Esse relatório eu vou deixar na descrição do vídeo. A reportagem tem o relatório em PDF. Ah, eu vou colocar agora aqui. A linha do tempo mensal, o que aconteceu em novembro. Teve o vencimento dos contratos futuros da CBOE, né? Nessa data, depois de uma acumulação no preço, lateralização que a gente estava, a gente teve a primeira onda do dump do Bitcoin. O preço caiu 18% só nesse dia. Então, eu falo, os vencimentos dos contratos futuros têm uma certa correlação, né? A galera não acredita. Aí, dia 15 de 11, teve o hard fork do Bitcoin Cash, né? Essa briga do Bitcoin SV e o Bitcoin Cash. Que dividiu. Que virou o Bitcoin Cash ABC e o Bitcoin Cash SV, que eu sempre tanto falo aqui. Esse episódio pode ter contribuído para a queda do Bitcoin. Em 19 de 11, teve a segunda onda de baixa. Dessa vez, o Bitcoin caiu mais de 37% em dois dias. Em 24 de 11, teve a terceira onda de baixa do Bitcoin. Mais de 20% de queda. Só num dia. Também, 27 de 11, correção fortíssima, né? Mais de 20% de queda em dois dias. E aí, dia 30 de 11, tem o fechamento, né? O vencimento dos contratos futuros, o fechamento do mês. Mais uma vez, consolidando uma queda. Então, pode ver que o vencimento, né? Dessa vez, afetou. Do mês anteriores, não teve, né? Não afetou tanto essa queda, os vencimentos dos contratos futuros, né? Vou colocar aqui na tela também, né? As maiores exchanges, sejam as nacionais e as internacionais. E as maiores criptos e as quedas. Então, vamos lá. Pode ver aí, né? Tem negócio de conto, mercado de Bitcoin, Bitcoin Trade, 3XBIC, Foxbit, Bitcambio, BitcoinEx, Brasiliax, FlowBTC, BTC Bolsa. E lá fora, né? Binance, BitMEX, BitFenix, OKEx, BitBTC, Huobi, Kraken, BitStamp, Coinbase e Bittrex. Então, no mês, né? De novembro, teve 36% de queda. No ano, 71% do Bitcoin. A Ripple caiu 19%, 84% de queda no ano. O Ethereum, 42% de queda e 85% no ano. A Stellar, 29%, 55% no ano. Aí, os 44%, 67% de queda no ano. O Bitcoin Cash, 59% de queda no mês e 93% no ano. Litecoin, 35%, 86% de queda. Tron, 35%, 67% de queda. Queda Cardano, olha, 44% de queda, 94% de queda no ano. Então, a Monero, 44% no mês e 83% no ano. Então, foram várias quedas. Todas as moedas caíram muito, tá? Isso aqui tem uma correlação histórica com 2014, tá? Quando o BTC passou mais de um ano inteiro caindo. Depois de atingir sua all-time high em 2013. Então, até janeiro de 2015, eu já acho que eu mostrei no outro vídeo, o preço do Bitcoin teve uma queda total de 85%. Mas como eu já mostrei no outro vídeo, as altas são sempre maiores que as quedas. Ah, Edilson, dias melhores virão? Virão, mas eu acho que não vai ser esse ano mais. Infelizmente, devido a todas, né? Tudo isso que aconteceu, tá sendo um ano duro pra gente, né? Pra quem acredita na tecnologia. Mas como eu já falei, mais e mais coisas estão surgindo. Implementações, negócios. Tá tendo mais eventos que nunca. Ou seja, o mercado tá bem aquecido, embora tá saindo os especuladores. O pessoal que tá correndo atrás de lucro fácil vai sair e tá ficando quem realmente acredita. Ah, você tá falando isso porque é da boca pra fora. Nem você sabe. Claro que eu não sei, mas eu vou deixar aí na tela, bem aqui também, as transações por dia do Bitcoin. Olha aqui, ó. Voltamos em 2018 a 300 mil transações por dia e a taxa é baixíssima. Eu coloquei também uma imagem que eu deixei nos meus grupos. Olha aqui, ó. Fiquei até comprar esse livro e ler. O décimo grande axioma do consenso. Fuja da opinião da maioria, né? Porque provavelmente ela está errada. E isso aí aconteceu comigo com o Bitcoin no passado e eu não vou deixar passar a próxima vez. Eu sei que eu sempre tô falando isso, mas é a minha impressão, tá? Porque com as criptos é uma liberdade imensa que você tem e não dá pra explicar. Você ter a liberdade de você transacionar com quem você quiser e por incrível que pareça, vocês acham que não, né? Mas eu conheço gente que não aceita real, não quer o real na conta. Recebe. Aliás, quando ele recebe em reais, já recebe direto no P2P pra transformar em Bitcoin. Pode ter certeza. Ainda não tô nesse nível, mas eu conheço várias pessoas assim. Tá dentro do Bitcoin King e FlexCoin. Me deram essa camisetinha. É alguma coisa imobiliária, esse token. Eu tenho que ver o que é depois. Ganhei no... Acho que foi na Bitcoin. Ou então, dias melhores virão? Virão. Vai ser por agora? Não. Ah, tá com medo? O mercado é assim. Infelizmente, pra gente ter grandes ganhos, né? Tem que aguentar os piores momentos. Isso aí é um recadinho que eu quis deixar, tá? Domingão. Então é isso, tá? E as melhores virão quando? Não sabemos. Tem gente que fala que é em 2018, 2019, quase 2020, no próximo halving. Enfim, a gente não tem certeza ainda. Infelizmente, esse ano, dezembro, pode ter uma virada, mas vai ser muito, 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 muito impossível. Eu, inclusive, fiz um vídeo que era impossível o Bitcoin cair abaixo de 4 mil dólares. Na verdade, o cálculo era 3 mil dólares. só que eu sou um otimista, sou um entusiasta, eu joguei pra cima. Então, o matemático tava certo e eu errei. Fui burro. Mas, enfim, agora eu já não duvido mais, né? Ah, pode ir abaixo dos 3 mil dólares? Pode. É provável? É. Você acha que vai acontecer? Não. Mas, vamos ver, né? Mais notícias, essa semana vai ter muita coisa aí. Beleza? Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá? Se você gostou, dê um joinha, se inscreva no canal, ative o sininho, que isso aí me ajuda bastante. E, como eu sempre falo, o pessoal fica falando essas minhas frases de efeito, mas eu acho bem legal, né? Saúde e paz, né? Um dia eu termino, paro de falar também. Saúde e paz, que o resto a gente corre atrás e fui! Bom, olha aqui, ó. Bom, olha aqui, ó. Esse negocinho aqui é um 2FA físico. Olha aqui, tá? Bichinho aqui passando.